Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos e hoje a gente volta a falar sobre os problemas da Globoplay nas Smart TV. Eu tô com uma Smart TV da Samsung por aqui, a gente tem também uma Smart TV da LG que vem apresentando diversos problemas de reprodução no app do Globoplay. Isso a gente sabe que se deve a uma atualização que a Globo está fazendo no aplicativo pra um lançamento de um sistema, de um app totalmente novo, usando como base o aplicativo que está instalado nas Smart TVs dos usuários. Só que acontece que agora é uma época de muito acesso a Globoplay devido ao Big Brother Brasil. A gente está em janeiro de 2023, o Big Brother já estreou e o aplicativo novo do Globoplay não estreou. A gente vai falar sobre esses problemas porque eles voltaram a acontecer aqui nas minhas Smart TVs. Eu vou abrir o app do Globoplay pra mostrar pra vocês que às vezes o aparecimento desses problemas é relativo e isso pode estar ocorrendo também na sua casa. É legal a gente saber identificar esses problemas e ver como que nós podemos amenizá-los. A gente sabe que devido a restrições a gente não consegue fazer muita coisa no aplicativo pra poder melhorar ele. Vamos abrir o Globoplay aqui e a primeira coisa que a gente já nota é uma demora exagerada na hora da abertura do aplicativo. Tela totalmente preta nesse caso, agora que o logo do Globoplay começou a aparecer. Eu vou dar uma focada aqui pra vocês poderem visualizar melhor as informações da tela. Vou abrir aqui na minha área de assinantes, selecionei o meu perfil. Vou tirar agora o foco pra que a gente não tenha problema. Dessa vez abriu, ó, eu já ia elogiar, mas você tá vendo as capas demorando a abrir, o menu demorando a abrir também aqui na esquerda e a gente vê muita inconsistência no aplicativo. Pra você ter uma ideia, por exemplo, ó, quando eu trago aqui pro lado, pro menu lateral, aqui nas categorias, no início, agora na TV, eu não tenho mais a sobreposição. Então fica todas as informações confusas na tela, ó. O que tá passando atrás lá no slideshow, eu não tenho uma opacidade pra que eu não veja essas informações em contraste. Então, ó, elas ficam todas embaralhadas, o que dificulta muito a experiência. Além, é claro, de que quando eu clico em uma delas, por exemplo, agora na TV, eu tenho muita demora aqui pra abertura do conteúdo em si. Por exemplo, agora tá tendo uma programação ao vivo, aí vai aquele load que às vezes parece ser eterno. Lembrando que os problemas são relativos, eles podem demorar ou não. Agora a imagem abriu, mas ela abriu em qualidade muito inferior. Talvez na tela você não consiga ver isso, mas a qualidade tá bem inferior. A troca desse conteúdo também aqui pra outros conteúdos da Globo também é demorada. Coisa que não era anteriormente no aplicativo. A gente sabe que a Globoplay já tinha alguns problemas de compatibilidade, tinha alguns problemas, principalmente com smart TVs mais antigas, mas a gente vê esses problemas agora mais de forma exagerada, devido, logicamente, a essa atualização que a Globo está fazendo. Vamos voltar pra guia Explore aqui. Aí a gente consegue ver que há uma certa demora, mas a guia abre. Lembrando que nos meus testes nós tivemos muitos problemas encontrados no aplicativo devido a essa atualização e também em diversos comentários que a gente recebeu aqui no canal do Aprendemos Juntos, principalmente em relação ao Big Brother com travamentos. Vamos fazer um teste? Não custa nada a gente tentar. Vamos testar aqui no Big Brother. Ele tá aqui na guia BBB23. Lembrando que a gente não vai poder reproduzir muita coisa por causa dos direitos autorais. Vamos aqui na câmera de acompanhe a casa pra gente ver como é que ele tá se comportando, porque é uma programação ao vivo, também uma programação de alta demanda do aplicativo. A gente anota uma demora, um pouquinho exagerada aqui na reprodução. Agora abriu de boa. Mas nos testes que a gente tinha feito anteriormente, essa reprodução, ela não era instantânea. Essa reprodução demorava muito, ficava aquele load eterno e havia muitos travamentos. Algumas coisas que você pode fazer pra melhorar a sua experiência com a Globoplay enquanto esse problema está acontecendo da atualização do sistema do aplicativo. Uma coisa que você pode fazer é trocar o DNS da sua Smart TV. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo dois links de trocar DNS na Smart TV Samsung e na Smart TV LG pra resolver os problemas do Globoplay. E outras dicas que eu dou também pra esse tipo de sistema e pra esse tipo de aplicativo. Nesses dois links você vai encontrar nos dois principais sistemas operacionais de Smart TVs a solução. A gente vai dar mais uma zapeada aqui pelo app pra gente ver como é que ele está se comportando aqui pra baixo. Lembrando que todo esse sistema que a gente está vendo vai ser modificado pela Samsung. Então um novo sistema vai aparecer aqui pra gente. Lembrando que a atualização vai acontecer em cima do aplicativo atual. Então é um aplicativo do zero, mas aproveitando o aplicativo já instalado na sua Smart TV. Lembre-se disso. Por enquanto aqui parece que está ok. O único problema que aparece agora ficou com o contraste atrás. O que a gente estava reclamando anteriormente é lá em cima na guia do slideshow. Lá na primeira etapa que não fica com o contraste atrás pra gente poder ver as informações do menu lateral. Mas agora quando a gente zapeia, quando a gente vem com o aplicativo pra baixo, aí a gente tem esse contraste de forma tranquila. fica melhor a visibilidade, o design e também o layout pra gente poder acessar essas informações. Lembrando mais uma vez que esses problemas, eles não são esporádicos. Eles são frequentes, mas eles podem ou não aparecer dependendo da sorte do usuário, dependendo também do horário de acesso. Ontem, por exemplo, no horário do Big Brother, nós realizamos alguns testes aqui na Smart TV da LG, que é essa que você está vendo, e também na Smart TV da Samsung, que é a que eu tenho lá no quarto. E os problemas persistiram muito. A gente não conseguiu assistir a nenhum conteúdo, porque o aplicativo estava simplesmente travado. Se você está passando por isso, deixa aqui nos comentários. Lembrando que eu deixei dois links aqui pra você tentar amenizar esse problema de travamentos e dessa atualização, desse período que não é muito bom pra assistir a Globoplay. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, e também ativar o sininho da notificação pra não perder nada. E nos siga também no arroba aqui embaixo, Aprendemos Juntos 22, na rede social das fotos. Até o próximo vídeo, um grande abraço. Valeu!